Aqui no Show de Bola, técnico Luciano Gosto. Bom, mais uma rodada, mais um jogo com bastante modificações, né? É, alguma dentro do pessoal que está chegando. Dar um ar novo para a equipe. Eu acredito que eles realmente vão ajudar. Claro que não devemos colocar a responsabilidade maior sobre eles. Tivemos um treino tático para fazer, mas como eu falei, acredito na superação. E nessa qualidade a mais, os atletas estarão para toda a equipe. Uma situação diferente, parece que do Márcio, né? O Márcio, parece que você coloca uma situação diferente. É, vai ter a função dependendo do sistema, apesar que dá para variar, né? Nós conversamos aqui sobre três sistemas que podem ser utilizados dentro do jogo, né? Então a equipe já começa a me entender melhor, né? E consequentemente eu também conhecer mais as características e dá para fazer algumas coisas diferentes. Não muito, né? Porque o tempo não permite isso. Mas dentro do possível está sendo feito e eu acredito no entendimento bom. E na melhora da parte técnica para que a gente consiga pontuar o que nós precisamos. Essa preferência pelo Alex Noronha que chega, ele reestreia aqui porque já passou por diversas vezes. Você está procurando experiência aí? Também, também, né? É um zagueiro também rápido. Jogueiro que dá uma segurança aí pela experiência. Já jogou aqui, conhece o campeonato. E com certeza veio para somar, vocês conhecem muito bem também. É um jogador que se entrega, né? Um jogador que tem raça, que tem disposição. E com certeza vai liderar eles todos. E enfim, você tem o lateral esquerdo, né? Rodrigo Crasso. Foi a primeira vez no campeonato. Apesar que no primeiro tive o João Paulo, mas ele jogou meio que mancando aquele dia e tudo mais. Mas ainda bem, agora tem um jogador de ofício e a gente espera que ele faça um bom jogo, um jogo de estreia. É, sempre mexe mais que emocional, mas ele vem treinando bem e eu acredito num bom jogo. Bom, para mim a maior modificação é o meio de campo. Até porque você tem um meio de campo hoje com o Pulga, com o Alex e com o próprio Piranju. Bastante criativo e bastante para frente, né? É, nós não podemos formar uma equipe, né? Principalmente pela tradição que tem o Paraná Bahia. É uma equipe que só se defenda, né? Eu não consigo aceitar uma equipe que só marque. Eu acho que uma equipe tem que saber sim marcar, não tomar gol. Mas com a bola ter qualidade, técnica, né? Até porque as nossas dificuldades até melhoramos um pouco, mas precisamos melhorar muito mais. Em relação ao passe, em relação ao posse de bola, em relação à própria dinâmica de jogo, de velocidade de jogo. Estamos tentando com os jogadores que estão dentro do plantel, com alguns que estão chegando, melhorar tudo isso. Se fosse no início do campeonato, seria claro, muito mais fácil de você trabalhar porque teria muito mais tempo. Como não temos, as tentativas são válidas, sempre com o objetivo de melhora para que a equipe consiga tirar proveito também de um jogo muito importante. Um jogo que eu já falei para eles, temos 11 finais e temos que encarar cada jogo mesmo como se fosse uma decisão de campeonato. E o Franço no ataque é esse complemento do setor do meio campo e de velocidade? É, é bem dentro disso. O jogador que tem entrado bem nos jogos, agora vamos ver ele iniciando para ver se realmente ele também dá a mesma sequência. Nós sabemos que entrando dentro dos jogos ele tem entrado muito bem. Muitos talvez se perguntem por que ele não inicia jogando, porque realmente quando ele entra ele muda o jogo. Mas às vezes iniciando ele pode dar uma contribuição até maior dentro dessa tentativa que ele vai iniciar o jogo. Qual é o tempo? Fisicamente falando do próprio Franço, porque ele ficou algum tempo parado aí. É difícil falar, mas nós acreditamos que um tempo, dependendo da intensidade, tempo e meio, quem sabe até os dois tempos, porque é um jogador novo, é um jogador que às vezes pode também fazer uma função diferente, ficando um pouco mais lá na frente. Então, dependendo do jogo, dependendo da intensidade, vai depender muito das circunstâncias do jogo e daquilo que dá respostas que ele vai dar também, né, para que eu possa ver, analisar se ele vai ficar até o final do jogo ou não. Mas é um dos jogadores que a gente conta que dificilmente vai suportar. Mas cada jogo é um jogo e vamos ver como ele vai sair. Matemática a gente faz, Luciano, mas a matemática não pode deixar de fora esse jogo contra o Operário, né? Tem que acontecer um bom resultado. Eu havia comentado com você que nós temos aí o Operário, que é o mais próximo, que eu analiso, por isso que eu analiso um jogo de 6 pontos, mas eu encaro também o Roma como um adversário ali que pode também fazer com que a gente escape dessa situação. Eu digo isso por quê. Porque o Roma hoje tem uma diferença de 6 pontos, se não me engano. É a diferença do Roma para nós. Nós temos um confronto direto contra o Roma. Não que a gente já conta que o resultado do futebol nunca dá conta. Mas nós podemos tirar três diferenças. E depois tirar três no decorrer desse segundo turno. Então, assim como o Operário, eu vejo também o Roma e outros que estão ali no Robolo, mas esses mais próximos da gente para que a gente consiga, além do Irati, que já está atrás, a gente consiga superá-los para que nós consigamos sair dessa situação. A CP estreia no campeonato? Olha, cito assim, dentro daquilo que eu peguei e aquilo que a equipe vem fazendo, eu percebo uma evolução, sim. É claro, você fala para mim, é isso que você gostaria de ter com a equipe? Ainda claro que não, está longe daquilo que eu gostaria. Mas a equipe vem evoluindo. Isso me dá uma expectativa, uma esperança de um segundo turno melhor. Então é dentro disso que nós vamos trabalhar, vamos conversar, muito mais conversar do que trabalhar, porque há o tempo que eu tive para preparar essa equipe. com os atletas aproveitando, já os atletas que estão fora, o que a gente precisa e necessita desses reforços, vamos ver, muita conversa, com muita superação deles, conseguir um bom resultado na Ponta Grossa. Boa sorte, bom resultado. Obrigado, 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 obrigado para nós. E boa sorte para nós, né? Boa sorte.